Tava com uma, né? Vaselina, né? Já até não sei se eu acho que eu tirei o bagulho e eu deixei o furo fechar e larguei o brinco, esquece. Foda-se. Nossa, aquilo... Imagina eu cortar o braço. O Léo, tipo, um dia eles foram num rolê e os caras falaram, vamos fazer uma tatuagem de um, dois. Cada um foi fazer um no outro, assim, né? Mano, era literalmente escrever um, dois. Mostra a sua. É tipo, é muito pequeno, assim. Não, não é essa. Ah, é outro. Saiu já, né, mano? Óbvio que eu não sei. Eu não sei tatuar. Essa aqui, ó. Tipo, eles mesmos fizeram. Nossa, isso deve doer pra caralho ali. Então, o Léo desmaiou, cara, pra fazer isso aí e abriu o supercílio. Não, ele desmaiou e abriu o supercílio, cara, pra fazer, pra fazer, tipo, uma tatuagem de um, dois, cara. Imagina a dor dos bagulhos de arrancar um braço, velho. É que o Léo tem gastura. Se você falar de qualquer história onde a pessoa quebra o braço ao contrário, igual a qualquer filme do Steve Segal, ele não consegue. É a fraqueza dele. Filme do Steve Segal? É, você nunca viu o Steve Segal e ele sempre quebra o braço dos outros ao contrário? Falou, chega aí, mano. E sempre o ao contrário. Isso que faz mal, cara? Não do Steve Segal porque é merda. Mas, tipo, um real me faz mal. Ah, mas eu sou zoado com isso também. Eu sou fraquinho. Mas você já... Alguém manda no grupo, sei lá, do Fute. Nossa, olha esse acidente do homem da moto. Você falou pra quê, mano? Eu não vejo. Os caras ficam mandando no quartel, no grupo do quartel lá, umas fotos de traficante lá no Rio todo arrebentado. Mano, lógico, o grupo do cartel. Você espera o que ver o quê, velho? Não, é o quartel. O quartel. O quartel. O quartel. Ele entendeu o quartel. O quartel de... O grupo do cartel é foda. Caralho, o Igor tá com umas conexão aí, né, mano? Primeiro, como que você confundiu? E segundo, como que você não achou nada normal? Normal. Ah, o grupo do cartel é foda. Duas respostas, duas respostas. Tá avançado no Corre. Eu tenho as duas respostas pra sua pergunta. É. Cartel e quartel não é tão diferente. Não é tão longe. Ô, logo. Segundo. Foi ele que falou, viu? A Força das Armadas. Não fui eu, não. Cuflha da puta. Isso aqui vai longe. Faz quantos segundos que a gente tá ao vivo? E outra, eu sigo um grupo de cartel. Esse é o problema. Tu acha isso bonito, cara? Não, mas eu fico... Ai, o que será que o cartel de Sinaloa fez essa semana? Tá ligado? Eu fico curioso. E nunca eu me... Eu falo... É, eu... Quando teve aquela chacina lá no Jacarezinho lá, eu fiquei sabendo antes de sair na mídia, porque os moleques que moram lá, que serviram comigo, já mandando as fotos já do que que tá lá. Mas aí é justamente grupo que com certeza tem policial no meio, não é? Ah, eu acho que tem. Porque os piores vídeos que eu tinha eram dos meus amigos que são policiais, velho. Tanto civis quanto militares. Meu Deus do céu, velho. É, chegam uns vídeos lá, assim, não gosto nem de falar, porque é horrível. É um cara que tomou um tiro de fuzil de raspão aqui. Nossa. E aí o cara tá lá desmaiado com o coração batendo. Nossa, pra quê? Pra quê? É, pra eu ficar assim, cara, não manda essa porra no... Eu tô só olhando pra cara do Leandro e tá tipo... Ô, irmão, na moral, você tá dando drink. Muito obrigado, cara. Tchau.